O que é mais? Mas só com Nipo Bram! Muito bem. A Juliana Paz, ela publica uma frase motivacional, né? Publicou uma frase motivacional e recebeu várias mensagens de seguidores. Não é isso? Mensagem da foi? Não foi? Não foi? Só que não. Não! Não foi, só que não! O que é isso? Não foi? Não foi? Gente, eu queria falar pra vocês. Eu, olha, eu vejo coisas que... Tanto problema que a gente tem na vida, vamos fazer isso com a Juliana Paz. Tudo começou com esse tweet que a Juliana Paz publicou. Vejam aí. E se a gente passasse a comemorar o Segundão da mesma maneira que comemoramos o Sextão? Isso é demais! Vejo cada semana como um recomeço, colocando tudo no lugar, refletindo e me organizando. Então vejo as segundas como algo positivo. Vamos que vamos! O que que tem a mensagem? Eu gostei. Você não gostou, Jássio? E se a gente passasse a comemorar o Segundão da mesma maneira que comemoramos o Sextão? Ok. Demais, né? É demais, tá? É claro! Imagina aí, trabalhar na terça. Ela vê a semana como um recomeço, colocando tudo no lugar, refletindo, se organizando. Vamos que vamos! A gente não começa a venenosa aqui? Segundou! Segundou, né? Uma alegria! É claro! Uma mensagem inofensiva! Não é, é verdade! Só que vocês não acreditam, gente! Ela foi bombardeada! Vejam só as mensagens, as respostas que ela recebeu dos seguidores. A descer que são os haters! Olha ali! Vai pegar dois ônibus lotados, trabalhar oito horas para pegar mais dois, para voltar para casa ganhando R$ 1.400,00! Assim como a Maria dos Brasileiros depois vem me dizer que seria assim tão positiva! Juliana, porquanto você precisa estar desprendida da realidade para twittar algo assim? Ah, para! Para! Para, gente! Aí não posso ler! Para com isso! Não concordo com essas mensagens! Olha aí, o bicho pego! Eu vou dizer um negócio de você! Não, eu sei que tem muita gente que passa dificuldade. Agora, você postar uma mensagem positiva nas redes sociais e ser bombardeada, toma banho, gente! E vai um carpinho lote também! Mas é... É... Que isso! Cuidado que o povo vai sodear também! Mas não é, gente! Ela está desejando o bem e vai criticar isso! É... Com certeza muitas pessoas têm dificuldades! A maioria dos brasileiros! A maioria dos brasileiros, mas criticar uma mensagem positiva, não vejo motivo! É quando você fala assim, cestou, dá a impressão que você está falando assim, ah, cestou, vamos descansar, vou descansar, vou fazer festa, vou fazer um churrasco, vou receber os amigos, cestou! E a segunda-feira não te remete a isso! Segunda-feira te remete a ir para o chá de trabalho! Bom, eu desde que perdi emprego e consegui o meu emprego aqui, eu segundo toda vez com muita alegria! Amei! Eu também! Não, eu também, eu acho que todos nós que estamos trabalhando, temos que levantar a mão do céu! Não é bom! Mas a gente tem que entender também... Não, você falou a verdade! Olha, eu vou falar uma coisa para você! Meu Deus, gente! Longe de mim, claro que eu entendo o sofrimento das pessoas, não é isso! E eu vou dizer uma coisa para você! Claro que a vida da Juliana é mais fácil do que de muita gente, mas aí ser criticada por uma mensagem positiva, eu acho que mais! Meus, os conhecidos que eu tenho, que mais curtem a segunda-feira, são aqueles que tem dinheiro para sair jantar na segunda-feira. É claro! Ah, tá melhor! Gente, mas peraí, é só uma mensagem de segundo ouro, sem querer ofender ninguém. Para ela ser bombardeada dessa maneira, não achei necessário. Mas, enfim, é a minha opinião. É, também concordo. Posso estar errado. Aí eu concordo com você em número, gênero e grau, porque a pessoa não tem o que fazer! Vai criticar o seu do Twitter? É, gente! Se você tem Twitter, é porque você tem pelo menos celular! Se você tem celular, pelo menos você tem aí um plano econômico de telefone, então não fica reclamando! Vai trabalhar, pô! Até porque sempre vai ter gente numa situação financeira melhor que a gente e sempre vai ter gente numa situação pior. Sim! Porque esses próprios que criticaram ela, vai ter gente pior que eles. Às vezes num hospital, passando necessidade. Igual eu! Então sempre vai ter gente melhor, sempre vai ter gente pior. Né? Enfim. Mas o fato é, gente, que uma simples mensagem de bom dia causou a maior repercussão. Nós já estamos se matando aqui por causa disso. Mas é porque a Juliana Paz, né? É! Então, sabe o que ela fez? Se fosse a Judite, eu não tava nem aí. Sabe o que ela fez? É? Ela apagou. Parou dele. A mensagem de bom dia. Apagou? Apagou. Depois que vamos falar assim, a Juliana Paz não vai mais dar bom dia, não reclama. Porque ela apagou. É. É isso. Sem bom dia da Juju. Eu queria falar pros haters que vocês podem seguir a Cecília. Cecília, bota lá umas frases legais. Ah! Podem seguir eu nem ligo. Podem seguir lá. Eu quero que... Antes da próxima notícia, atenção aí, vou te contar. Você sabia que Maiar e Maraíza estão proibidas de usar o título As Patroas? Aham. Verdade.